Muita gente aproveita o início do ano para buscar uma vaga de estágio, conhecer o ambiente profissional e colocar em prática o que aprendeu nas aulas. Felipe sempre gostou de notícias, por isso a escolha pelo curso de jornalismo pareceu natural. Mas foi no estágio que teve certeza da profissão que quer seguir. Aprendi muito mais nos estágios, na prática, diariamente do que na faculdade. É fundamental. Estágio, aprendizado, eu imagino que eu vou chegar mais preparado para o mercado de trabalho. Estagiários não têm vínculo empregatício, mas têm direitos. Para quem cursa ensino médio ou superior, alguns dos direitos são Cargo horário é máxima de 30 horas semanais, 30 dias de recesso a cada ano de estágio e vale transporte. No caso de estágios obrigatórios, remuneração e vale transporte são facultativos. O tempo máximo de contrato é de dois anos. Se o estágio for usado de forma irregular, é caracterizado vínculo de emprego e a empresa poderá ser penalizada com uma autuação e também ter que pagar as verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao empregado que estava mascarado como estagiário.